Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Monster Hunter World. Galera, vamos caçar mais um monstro aí que não foi caçado na série do Monster Hunter World, né? Pra ir caçar esse monstro eu tô aqui com uma lança, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com agulha Fulgural 3, com 414 de ataque e 240 de elemento raio. Uma lança muito forte aí de Thunder, né? Bem bacana mesmo. Opa, pera aí. Eu tô com o set completo do Tobi Kadat, com ele eu tenho o Ressuscitar, que melhora a evasão e reduz o consumo de vigor enquanto lida com efeitos status anormais. Eu tenho um pouquinho mais de resistência a tordoamento, 30% ali pra ser mais exato, né? Eu tenho mais 3 apenas de reforço de ataque, ainda tô com reforço de ataque nível 1 apenas. Eu tenho resistência a raio, que não vai ser muito útil porque o monstro não é de raio. Eu tenho ataque de raio, isso me dá mais 30 ali de ataque de raio. Eu tenho 3% a mais de afinidade, né? Apenas nível 1. Eu tenho aqui também a skill Constituição, que reduz o consumo fixo de vigor em 10%. Extensores de esquiva, que prolongam um pouco a distância da evasão, né? No caso da esquiva. Eu tenho aqui a Benção Divina, que quando é ativada, ela reduz o dano recebido em 15%, galera. Muito bacana essa skill. Eu tenho o Mestre do Salto, que evita empurrões durante os saltos. Resistência e Flúvios, que eu não vou utilizar porque eu não tô indo pro Vale Putréfato, né? Que é lá que tem os Flúvios, né? E eu tenho aqui, pra finalizar, eu tenho o Sabujo, né? Que aumenta a taxa de preenchimento dos Guialumes, né? Aumenta em 50% a taxa dos preenchimentos. Bom, essa dos Guialumes eu não vou precisar, na verdade, né? Vamos pegar aqui logo a quest, galera. Vamos pegar aqui com a nossa assistente. Vamos pra quest opcional. Raig e Rank. A gente vem aqui com o que a gente já fez aí também, né? Vamos ver aqui, já fizemos. Não, monstro pequeno eu não vou fazer. Tá aí, galera. Drama, Dodogama. Vamos caçar aí o Dodogama, né? É um bicho razoavelmente fácil, galera. Na verdade, ele é bem fácil mesmo, né? E ele é fraco contra Thunder e eu resolvi vir aí de lança, né? Dessa vez. Não é um set aí que... Eu poderia ter vindo com um set um pouco mais ignorante, no caso aí, que seria aquele mix de Nerd Gigante com Dobber, né? Que tem o tapa-olho do Dragão Rei, né? Que dá bastante ataque ali e tudo mais, mas... Bom, resolvi só alterar mesmo o set completo aqui, né? Mais pra frente aí, quando a gente vai fazendo outros vídeos aí, talvez até vídeos juntos com amigos aí também, caçando online, né? Eu faço alguns sets mix aí, né? Pra mostrar aí pro pessoal, né? O Monster Hunter World, ele tem uma possibilidade bem grande também de fazer set mix. E é razoavelmente fácil até, né? Tá bem mais tranquilo pelo que me parece, né? Então vamos lá. Vamos atrás do Dodogama. Aí na fenda do ancião. Beleza. Nossa, aí com bastante... Com uma vida bem reduzida ali. Ah, deixa eu pegar aqui só pra eu não gastar alguns recursos meus, caso seja necessário, né? Aí eu uso aí os recursos que a tela me dá, né? Usar aqui a poção máxima pra encher minha vida. Deixar ela no máximo. Pegar aqui uma Lichia e me ajudar a correr rápido. E não gastar estamina. Beleza, vamos lá. Dodogama, Dodogama. Tenho que pegar a marca aqui pra gente ver onde é que ele tá. Ah, tá. Já marcou ali no mapa, ó. Vocês podem ver até os Scout Fly, já tô me levando até ele. Já temos um Huracan ali na tela também. Eu acabei de ver a marca de um Huracan ali no chão. Mas não vamos se preocupar, né? A nossa preocupação agora é esse bichinho aqui, galera. Esse aqui é o Dodogama, ó. Também é um bichinho de boa. Passa aí na tranquilidade, né? A gente chega pra querer acabar com a raça dele. Ele tem uma característica interessante, que ele tem umas listras nas costas. Que ela lembra bastante o Tigrex, essas listras, né? Ela conseguiu um Mount aqui mais rápido do que eu imaginava, né? Parece que tá cozinhando alguma coisa na boca dele ali, ó. Ele é um bichinho bem tranquilo, porém... Ele tem um ataque bem perigoso ali, que ele solta essa... Essa espécie de líquido que ele tá na boca aí, que eu acho que é lava, se não me engano. Ele solta isso daí na gente, isso daí tira bastante dano, né? Principalmente se pegar inteiro, né? O lobby. Então eu vou ter que tomar cuidado com isso daí, né? Mas, no geral, é uma luta bem tranquila mesmo, galera. E tem umas armas até interessantes aí do Dodogama, né? Opa. As armas com status Blast, né? Dele. Beleza. Caiu, vamos lá. Vou focar um pouquinho aqui pro cima do rabo, porque eu quero cortar o rabo dele. Mesmo ele sendo um monstro bem pequeno, é possível cortar o rabo dele. Vamos lá. Vou bater o máximo que eu puder aqui. Opa. Saiu. Saiu aqui, vamos pro lado dele. Vou voltar aqui e tentar roubar aqui no rabo. Opa, beleza. Beleza. Deu uns flints ali já. Nossa, ele tá superando, né? Ele comeu alguma coisa ali. Acho que ele comeu pedra, né? Não tem problema não. Deixa ele comer lá a pedrinha dele. Continuar andando aqui. Opa. Beleza. Um ataque ali parecido com o do Great Jagras também, né? Ih, lá se foi o rabo. Beleza. Olha, quase que eu tomei isso na cara. Vamos tomar cuidado. Nossa, já tem um golpe ali que cancelou a efervescência que ele tava na boca ali, né? Agora ele tá comendo de novo. Tentando pelo menos, né? Se a gente deixar... Um fator engraçado é que quando você dá muita pressão nos monstros, os bichos da terra, eles vêm pra ajudar. Vocês viram que já chegou esses pássaros aí pra não ajudar, né? Tentando pelo menos ele já não atrapalha a gente. Olha lá, atrapalhou. Beleza. Vamos lá. Se você conseguir bater nele, bater no bicho que tá atrapalhando ele também, né? Ao mesmo tempo. Ah, beleza. Tá indo embora. Olha lá, ó. Os bichos da terra, eles ficam muito agressivos quando você tá batendo bastante aí no monstro, né? Ah, tá aqui. Pegar o carbo aqui do rabo, né? Eita, ele vai vir aqui, ó. Acho que é Mernos, né? Esqueci o nome desse bichinho aqui. Ele realmente ficou muito agressivo, né? É, ele foi pra área da lava ali, eu vou ter que usar... Ai, caramba. Realmente tá muito agressivo aí. Tá enchendo a paciência. Vê se eu consigo afiar aqui minha lâmina. Você não vai deixar mesmo? Aí, afiei. Vamos ignorar ele. Não tem por que a gente finalizar aí também. É só usar uma bebida gelada. Porque a gente tá indo pra uma área vulcânica, né? Opa, vamos lá. Chega batendo na cara do Dodogama. Tá comendo, ó. Esse é o meu pacífico que já recebeu mais um mount. Nossa, tá saindo muito rápido esses mounts. Será que ele é fraco contra montaria e eu não sabia, galera? Passei demais. Eu cheguei e montei. Agora já montei de novo. Ou cheguei na próxima área. Vamos lá. Pô, como ele é um monstro fraco, acho que ele não vai durar muita coisa também. E mesmo tendo um huracã na tela, o huracã não apareceu pra atrapalhar ainda, né? Não, não caiu ainda? Opa. Caiu de vez agora. Nem rolou mais a animação. Vamos lá. Vamos focar na cabeça agora. Tava focando no rabo pra poder cortar o rabo dele, né? Já conseguimos cortar. Então, pra que continuar. Agora vamos focar aqui num lugar que a gente dá mais dano, né? Nossa senhora. Se engasgou ali com a própria lava. Tentando comer alguma coisa de novo. Não vou me deixar, não. Batei aqui sem piedade. Opa. Beleza. Tá aí. Nossa senhora. Apanhou demais, né? Mas é um bicho bem tranquilo, né? Como vocês viram aí, é um bicho bem suave mesmo. Nesse episódio aqui eu vou ficar apenas com o Dodogama, galera. Porque, na verdade, o próximo monstro eu acho que vai ser um pouco mais demorado, né? Se colocar os dois vai ficar bem gigante mesmo. Mas... Tá aí. Conseguimos finalizar o Dodogama. É um monstro que tem umas escamas aí parecidas com o Tigrex. Um monstro super tranquilo, né? Não deu muito trabalho aí, não. Não deu nada de trabalho, na verdade, né? Se você for focar o lugar certo ali, a gente conseguiu cortar o rabo dele. Conseguiu impedir várias vezes aí dele comer esse... Esse minério aí, né? Que ele come e fica com a boca ali toda fervilhando ali, pronto pra tacar... O golpe na gente. E aquele golpe que ele taca é bem perigoso. Ele tira muita vida. Se você tiver uma... Uma armadura com pouca defesa aí também... Tomar um golpe dele na cara ali pode ser hitkill sim, galera. Se eu não me engano é um golpe que tem múltiplos hits, né? Ele não pega apenas um hit só, ele pega vários de uma vez. E se ele pegar na cara, ele vai pegar todos esses hits. E aí com certeza finaliza o Hunter. Existência à fome e furtividade. As pedrinhas ali que eu dropei. Beleza. Um monstro bem tranquilo, né? Bem... Tem nem o que dizer aí do... Coitado do Dodogama. E é um monstro que ele... Tem umas armas bem interessantes, que nem eu falei, né? Vale a pena aí farmar pra fazer algumas das armas. Eu acho que eu não trouxe nenhuma delas ainda na série. Até porque eu nunca sei muitas vezes ele. As armas do Dodogama eu vi mais no... No aplicativo que eu tenho no celular. Mais na... Na internet, né? Eu já vi gente jogando com elas mesmo em quests, né? Tá aí. Bom, finalizamos o Dodogama, galera. Espero que tenham gostado aí dessa caçada. Foi uma caçada bem rápida, né? Mas com a pressão aí que a lança é capaz de... De dar, né? Não me assusta tanto aí também. Até porque estamos falando de um monstro fraco, né? Ele não é tronfo fraco aí contra o... Quanto o Kulu Yaku e tudo mais. É um pouquinho mais forte. Mas também não fica na categoria ali de um Anjanaf, né? De um monstro... De um huragã e tudo mais, né? Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Espero que tenham gostado aí da caçada do Dodogama. Se gostou, deixem aquele like aí. E se inscrevam no canal para dar aquela força aí, né, galera? Bom, eu vou ficando por aqui, Hunters. Nos vemos aí na próxima caçada. Falou! Fui! Fui! Fui. Fui! Amém.